Ah, por isso, eu sou muito torpe. Como eu digo isso em português? Então, você pode falar primeiramente que essa pessoa é muito desastrada ou é um homem muito desastrado. Nossa, você é muito desastrado com tudo. Tudo que pega, derruba nos lugares. Aquelas pessoas que você vai entregar alguma coisa, tipo o computador, tipo, segura aqui, segura aqui. Não, não, não. Deixa que eu segure aqui, porque do jeito que você é desastrado, não é capaz de quebrar tudo aqui. Tem uma frase aqui pra vocês. Nunca vi uma pessoa mais desastrada que o irmão dele. Toda vez que a gente sai, ele quebra alguma coisa. A outra, destrambelhado. Uma pessoa destrambelhada, né? Você vai pedir pra ele trazer as taças, as taças, né? Tipo, delicadas, pra tomar vinho. E a pessoa fala, eu não tô nem louco. Do jeito que ele é destrambelhado, é capaz de nenhuma taça chegar inteira aqui. Do jeito que ele é destrambelhado, né? Desastrado. Torpe. A outra, às vezes, ela é muito destrambelhada. Não tem jeito com as coisas. Não tem jeito com as coisas, né? Eu fiz um vídeo aí mais detalhado sobre jeito em português. Também várias abreviações e contrações em português que eu usei aqui nessa frase. Na segunda frase, né? Não tô nem louco. Não tô nem louco. Não estou nem louco. Então, fiz vários vídeos aí sobre abreviações e contrações em português nível intermediário avançado, ok? Dê uma olhada. Desajeitado. Você é muito desajeitado pra falar em público. Já cogitou fazer um curso de oratória? Nesse caso aí, é a maneira de ser, né? Você não tem toque pra fazer aquilo, né? Você está muito desajeitado pra falar em público. Olha a diferença. Nas duas frases eu uso desajeitado. Mas na primeira é desajeitado porque não tem maneira de falar. Eu sou muito enrolado, não sei o quê. A segunda é muito desajeitado de não estar arrumado, não estar bem vestido. Você vai se apresentar assim, dessa forma, tão desajeitado, com a roupa toda feia, toda suja, rasgada, velha, o que seja. Você está muito desajeitado, você tem que se arrumar, também desarrumado, né? Nesse caso, você está desarrumado, cara. Você tem que se ajeitar, tem que ter um porte, mais presença, digamos assim, pra você se apresentar com o público que você está lidando. A outra frase aqui, né? Como você consegue ficar no quarto tão desajeitado como o seu? Nesse caso, é de... Vamos dar essa ordem. Como desorganizado, desajeitado. Uma bagunça. Também você pode falar que uma pessoa é muito atrapalhada. Sempre lembro de Chaves. Chaves é super atrapalhado, sempre está derrubando as coisas, sempre está batendo nas pessoas. É muito comédio. Eu sempre morro de rir com as atrapalhadas, com a forma desajeitada de ser de Chaves. Então, a frase. Você já tentou contar a história duas vezes e se atrapalhou. Ou seja, essa pessoa tentou contar a história e se atrapalhou, tipo, duas vezes. Deixa comigo que eu conto, deixa comigo, deixa que eu conto a história aqui do jeito que tem que ser contado. Eu sei como é que foi e eu sei contar a história. Você não sabe contar a história. Cuidado quando for guardar isso pra não derrubar nada. Eu já sei que você tem fama de ser atrapalhado. Eu atrapalhado? Não, eu não sou atrapalhado, não. É só a fama mesmo, né? Quando vê a pessoa atrapalhada mesmo, né? Também você pode falar que uma pessoa é muito desengonçada. Essa pessoa é muito desengonçada. Esse cara é muito desengonçado. Não vai dar certo pra fazer a apresentação. Então, olha a frase. Até que ela se veste bem, ela se veste bem. Mas anda de uma forma muito desengonçada. Se ela quiser desfilar, vai ter que dar um jeito nisso. Então, já ir usando jeito de uma das formas de usar jeito, né? Que são várias. Dar um jeito nisso, né? De ajeitar isso, de procurar uma solução pra isso. Então, ela se veste bem, é bonita e tal. Mas ela é muito desengonçada na passarela. Ela vai ter que aprender a andar de uma forma que um modelo anda, né? Pra se apresentar, né? Pra desfilar. Ou uma pessoa também que é muito avoada. É uma pessoa que... Você é muito avoado, cara. Presta atenção. Você é muito avoado. Tá no mundo da lua. Nossa, cara. Você é muito avoado, né? Já expliquei três vezes, mas vejo que você não presta atenção. Sempre que eu começo a explicar, essa pessoa começa a... Fica ali... Ah, ok. Presta atenção, mano. Você é muito avoado. Você também pode dizer que uma pessoa é muito lenta. Num sentido, assim, de ser lerdo pra fazer as coisas. Nossa, essa pessoa é muito lerdo pra fazer as coisas. No trânsito, a pessoa tá super lenta, tá super... Quando você tá andando na rua e você vê o pessoal andando, assim, parece que tá olhando loja no shopping. E você quer passar pelas pessoas e as pessoas não sabem se vai pra esquerda, se vai pra direita. Ou seja, são pessoas lerdas. Pode ser lerda, literalmente, assim, na forma física. Ou lerda também pra pensar. Tipo, nossa, é muito lerdo. Você não se deu conta do que aconteceu. Você é muito lento. Pra finalizar, uma frase com lerdo, ok? Ele disse... Ele disse que não gostava de fazer esses processos burocráticos porque o pessoal que trabalha no escritório é muito lerdo. Fazem as coisas devagar, quase parando. Lento pra fazer as coisas. Isso é uma lesma pra fazer as coisas, beleza? Espero que você tenha aprendido alguma coisa, pelo menos uma coisinha nesse vídeo, ok? Se você aprendeu algo, compartilha esse vídeo com pessoas que estão aprendendo português. Compartilha com aquele seu amigo desastrado, desastrado... Talvez você seja uma pessoa desastrada, né? Já serviu pra você, né? Nossa, eu sou atrapalhado, né? Eu sou desastrado mesmo. Se for o caso... Ok, ok, beleza. Tudo bem, né? Se não for o caso, você... Olha esse vídeo aí, né? Tipo assim, né? Alguém pode falar, isso foi uma indireta? Você tá mandando esse vídeo pra dizer que eu sou desastrado? Pode acontecer, né? Manda um grande abraço aí pra vocês. Sucesso e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.